E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2017? Se você não viu a resolução das outras questões, clica nessa letra aí que tem todas elas. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Se inscreva aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. E se você não estiver recebendo, ativa as notificações no sininho, ao lado de inscrever-se. Então eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem? Bem legal também, a VUNESP gosta de cobrar bastante essas questões. Então vamos lendo e resolvendo. Um escritório dispõe de um total de 125 envelopes de papel, dos quais 40% são brancos e os demais são amarelos. Vamos anotar isso, que é importante. Então vai ficar total de 125 e aí a gente divide entre brancos e amarelos. E ele deu uma porcentagem. Então são 40% brancos, 40% desse total, 125. Bom, se a gente já usou 40% desse total, qual que é o complementar para os amarelos? 60%. Eu mudei a cor da caneta para você saber que isso aqui a gente tirou do problema. 60% de 125. E vamos fazer essas continhas aqui. Para você calcular isso, é assim. 40% de 125. Aqui é 40% é 40 sobre 100, vezes 125. 40 vezes 125 vai dar 5.000 dividido por 100. 5.000 dividido por 100, 50. Então quer dizer que os envelopes brancos são em 50. Você nem precisaria fazer essa conta aqui, porque se a gente já tem 50 aqui, quanto falta para 125? Faltam 75. Mas se você fizer 60% de 125, vai dar esse valor, certo? Então vamos continuar. Parte desses envelopes foram inutilizados, sendo 14% dos brancos e x% dos amarelos. Vamos anotar isso. Inutilizados, 14% de quanto? Desses 50 utilizados, se foram inutilizados 14%, utilizados é o complementar. 14% para 100% são 86% de 50. Mesma coisa. Vamos fazer essa conta. 14% de 50. 14% é 14 sobre 100, vezes 50. Se você se perder um pouquinho aqui, isso aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida em multiplicação de frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Se eu só fazer 14 vezes 50 e 100 vezes 1, 14 vezes 50 vai dar 700. 100 vezes 1 vai dar 100. 700 dividido por 100 vai dar 7. Então quer dizer que os envelopes inutilizados brancos, 7. E ele falou que x% foram inutilizados dos amarelos, que então está aqui, inutilizados, amarelos, x% que a gente não sabe de quanto? De 75. A gente não sabe quantos por cento tem aqui, a gente sabe que os inutilizados dá para tirar o valor, mas a gente tem que saber. Vamos continuar. Se do número total de envelopes, ou seja, de 125, 8% foram inutilizados, então pronto, aqui, desse total 125 inutilizados, 8% do total 125 foram inutilizados. É a mesma coisa aqui, vamos fazer a conta. 8 sobre 100 vezes 125. Mesma coisa que aqui, 8 vezes 125, dividido por 100. 8 vezes 125, 1000, dividido por 100. Então o total dos inutilizados são 10. Bom, mas esse total de inutilizados são 10 somando com os inutilizados brancos e inutilizados amarelos. Se a gente tem aqui 7, certo? 7 inutilizados brancos e são um total de 10 inutilizados, quanto falta para esses 10? 3. Então lembra que esse 3 aqui, ele é 10 menos 7. Esse 10 é desses inutilizados aqui e esse 7 que a gente calculou, certo? Vamos continuar lendo que ele quer o valor x. E esse x aqui é assim, x igual a, igual não, x% vezes 75 é igual a 3. x%, todo porcentagem é uma fração, que é x sobre 100, vezes 75, igual a 3. Vamos fazer uma multiplicação aqui, vai ficar 75 vezes x, 100 vezes 1, 100, igual a 3. Aqui vamos multiplicar em cruz, vai ficar 75x igual a 100 vezes 3, 75x, 100 vezes 3, 300. Esse 75 passa dividindo, x igual a 300, dividido por 75. E x igual a 300 por 75 vai dar 4. Quer dizer que esse x é 4, ou 4%. E 4 está na alternativa D. Espero que você tenha entendido esse vídeo e essa resolução de questão. Ela é um pouco chatinha para você entender o problema, mas depois que você entende, fica bem tranquilo. Então vamos recapitular. Um escritório dispõe um total de 125 envelopes de papel. Tem um total aqui, dos quais 40% são brancos. 40% branco, quanto falta para 100%? 60. 40% de 125 é 50. 60% de 125 é 75. E aí aqui é branco, aqui é amarelo. Tem os inutilizados brancos e os inutilizados amarelos. Continuando. Parte desses envelopes foram inutilizados, sendo 14% dos brancos e x% do amarelo, que a gente não sabe quantos foram esses x, que é exatamente a pergunta. Aí vem a última informação, que é a mais importante, que está aqui. Se do número total de envelopes, ou seja, desse cara aqui, 8% foram inutilizados, então, se a gente somar os inutilizados amarelos com os inutilizados brancos, tem que dar quanto? 10, que a gente calculou. Ou seja, 8% de 125. Fazendo essa continha, a gente chegou no total de 10. O que significa esse 10? De novo, são os inutilizados amarelos mais os inutilizados brancos. Quantos? 10. Mas a gente já tem 7 aqui. E esse 7 veio de 14% de 50. 7 menos 10, sobram 3. Então, quer dizer que são 7 inutilizados brancos e 3 inutilizados amarelos. Baseado nisso aqui, a gente jogou para cá e calculou. x% vezes 75, que é a quantidade dos amarelos, é igual a 3. Desenvolveu a conta aqui e chegou no resultado de 4. Quer dizer 4%, certo? Então, agora vamos estudar essa questão. 4% foram utilizados aqui. Então, aqui é 4. Se for um 4% de 75, que dá 3, qual que eu complementar para 100% desse 4? 96. Se eu fizer 96% desse cara aqui, 75, eu tenho certeza, e calcula aí comigo, vai dar 72. 72 mais 3, 75. Se você fizer 86% de 50, vai dar 43. E aí você desenvolve todo o problema, certo? Se você se perdeu nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau!